E caralho! Eu não acredito nisso! Cala-te! É mentira! Cala-te! Vai pro caralho! E caralho! Eu não acredito nisso! Cala-te! É mentira! Cala-te! Vai pro caralho! Foda-te! O gajo já tá o carro não é parque! O gajo morreu! Não morreu! Não morreu nada! Ah não! Não! Mas o Mazote bateu no outro carro! Está bem ou não? E caralho! Olha lá baixo pra frente! Olha lá baixo pra frente! Foda-te! E caralho! Eu não acredito nisso! Cala-te! É mentira! Cala-te! Vai pro caralho! Foda-te! O gajo já tá o carro não é parque! Cala-te as filhas da puta! Não morreu! Não morreu nada! Não morreu nada! Não! Mas o Mazote bateu no outro carro! Está bem ou não? Ei caralho! Ei caralho! Olha lá baixo pra frente! 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 Olha lá baixo pra frente!